O Brasil é um dos países com o maior número de registros de casos envolvendo objetos voadores não identificados, conhecidos popularmente como OVNIs. Entre várias histórias, uma se destaca, o dia em que o mundo parou para prestar atenção em uma pequena cidade do interior do país. Dezenas de milhares de pessoas saíram de onde viviam para poderem ver com seus próprios olhos a chegada de alienígenas. Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos, o dia em que o Brasil receberia jupiterianos. E se for verdade? A nossa história começa no ano de 1980 e mudou para sempre o pacato município de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Até esse momento, a cidade era como qualquer outra cidade do interior do Brasil. Naquele tempo, com apenas 22 mil habitantes, a cidade se orgulhava de ser o berço do poeta Casimiro de Abreu, um dos maiores nomes da poesia brasileira. Aliás, a título de curiosidade, o município, fundado em 15 de setembro de 1859, se chamava Barra de São João, hoje um distrito da cidade. Na sequência, o nome passou a ser Indaiassu. E só depois, em homenagem ao centenário de nascimento de Casimiro de Abreu, a cidade passou a ter o seu nome atual. Portanto, sempre que se falava da cidade, todo mundo remetia ao poeta. Isso até um outro indivíduo mexer com as estruturas do local. Tudo ocorria dentro do normal no município. Eis que um homem chamado Edilcio Barbosa começa a anunciar a chegada de extraterrestres ao planeta Terra. E esses seres não viriam de um lugar qualquer. Eles seriam de Júpiter? Sim, o maior planeta do nosso sistema solar. E que na escola você tem que decorar que é gasoso e possui diversos satélites naturais, como, por exemplo, Europa e Ganymedes. Se isso não bastasse, o próprio Edilcio era o porta-voz dos alienígenas. Ele, de alguma maneira, foi escolhido entre todas as pessoas do mundo para poder anunciar a vinda desses ilustres visitantes. E não pense que essa vinda era algo esperado, como em breve ou daqui a alguns anos. Ela tinha a data, hora e local marcado. Os jupiterianos chegariam à cidade de Casimiro de Abreu no dia 8 de março de 1980, às 5h40 da manhã. Mas como o homem conseguiria convencer uma cidade inteira de que o que ele falava poderia ser verdade e não apenas uma mentira ou talvez um delírio de sua mente? No dia 2, seis dias antes da data prevista, Edilcio levou algumas pessoas para uma fazenda próxima à cidade e disse que elas veriam algumas luzes estranhas sobrevoarem o local. Essa seria a prova de que os jupiterianos chegariam. Um pouco depois da meia-noite, algumas luzes teriam aparecido e isso bastou para que a história ganhasse um fundo de verdade. Então, o acontecimento foi se espalhando pela cidade rapidamente. Logo, foi chegando também às cidades vizinhas. Em pouco tempo, o Brasil inteiro já estava sabendo sobre a chegada dos jupiterianos. Aliás, não só o Brasil. A história chegou a níveis internacionais e colocou a cidade como o centro das atenções por um dia. E quando eu falei o mundo, eu não estou exagerando. Devido à repercussão do caso, repórteres do Canadá, Argentina, Uruguai e outros países se deslocaram para a pequena cidade. Junto com eles, aproximadamente 30 mil pessoas vindas de várias regiões do Brasil e da América do Sul também ajudaram a lotar a cidade. De dia para noite, Casemiro de Abreu tinha mais do dobro de sua população na época. Até mesmo a NASA deixou alguns de seus satélites de olho na região para poder captar qualquer coisa que fugisse do padrão. Para conter todas essas pessoas e organizar da melhor forma possível o evento, a prefeitura e o governo estadual tiveram que, ao lado da polícia militar, fazer uma operação extraordinária na cidade e nas vias que davam acesso a ela. O local de pouso onde a nave espacial iria chegar ficava em uma fazenda e foi devidamente demarcado pelas autoridades para facilitar a vida dos visitantes do espaço. Devido ao grande acontecimento que estava por vir, a prefeitura da cidade decidiu se mexer e preparar uma recepção para os seus ilustres convidados. Para você ter ideia, um desfile em carro aberto estava programado para ser feito na cidade. Além disso, um café da manhã com muito do que a culinária brasileira poderia oferecer de bom estava sendo preparado. Isso sem contar um baile que foi marcado. Já pensou? Você ir dançar com um alienígena? Ah! Ainda estava programado que os extraterrestres iriam receber as chaves da cidade em uma homenagem. Como presente, eles receberiam uma enciclopédia para que eles se familiarizassem com a Terra. E para que tudo isso ocorresse dentro do cronograma, sem nenhum tipo de problema ou confusão com os alienígenas, uma cartilha apelidada de 10 mandamentos dos extraterrestres chegou a ser publicada. O problema é que a hora chegou. E contrariando as expectativas das pessoas que estavam no local, nenhum OVNI aterrissou. Será que os extraterrestres estavam atrasados? Será que houve algum empecilho ao longo do caminho? Os minutos foram se passando e a expectativa foi aos poucos dando lugar à frustração e à impaciência. As pessoas foram começando a perceber que nada demais iria ocorrer no local. Não seria naquele dia que os jupiterianos fariam a sua primeira visita ao planeta Terra. Quando grande parte se deu conta disso, um misto de revolta e indignação tomou conta dos presentes. O alvo agora já não era mais os céus. Todos estavam de olho em Edilcio. Parte da população queria linchar o homem que havia prometido que os jupiterianos estariam chegando. Por causa disso, a polícia retirou o homem do local para preservar sua integridade física. Ele foi levado para um lugar seguro e permaneceu por lá até os ânimos se esfriarem. Perguntado sobre o motivo pelo qual os alienígenas não entraram em contato, Edilcio disse que foi por conta de haver tantas pessoas esperando por eles. Coincidência ou não, Edilcio acabou falecendo poucos meses depois de toda a confusão. Porém, antes de partir, ele afirmou que, dessa vez, haveria uma aproximação de naves na cidade vizinha de Casimiro de Abreu, chamada Rio Bonito. Algumas pessoas apontam que essas luzes apareceram, mas isso nunca foi comprovado. Existem ufólogos que dizem que a região de Macaé, cidade próxima de Casimiro de Abreu, e a região norte do Rio de Janeiro, são lugares com uma grande ocorrência de óvnis. E, portanto, que a história de Edilcio pode ter sido mal entendido que não descredibiliza as outras aparições. Inclusive, a possível aparição em Rio Bonito é interpretada por alguns como uma prova. Se você se interessou por essa história dos jupiterianos, saiba que ela acabou se transformando em filme. Clarice Salib, filha de uma das supostas testemunhas do evento, decidiu fazer um curta-metragem. A obra foi lançada no Festival de Cinema do Rio de Janeiro e foi bem recebida pela crítica. Caso você se interesse, é só procurar pelo nome Efeito Casimiro. Até hoje, na cidade, essa história é motivo de discussões em bares e lares. Para você ter ideia do impacto que isso teve, em 2015, quando completou 35 anos do evento, houve uma amostra que contava toda a história e exibia os personagens principais dela. A exposição foi feita na Casa de Cultura Estação Casimiro de Abreu. O local reuniu uma grande quantidade de curiosos e também excursões escolares para mostrar aos mais jovens o que aconteceu com a cidade no passado por causa de uma simples história. Mas, não pense que a cidade de Casimiro de Abreu não sairia novamente nas manchetes do Brasil com algo relacionado a OVNIs e extraterrestres. Depois do fenômeno provocado por Edilson em 1991, a cidade se envolveu novamente com esses assuntos. Dessa vez, de acordo com o jornal Notícias Populares, vários caminhoneiros e motoristas de carros populares que viajavam pela BR-111 observaram um fenômeno muito estranho. Na altura da cidade de Casimiro de Abreu, havia um objeto que mudava de cor e inacreditavelmente de forma. Ele aparecia e desaparecia. Por vezes, ele até se partia em pedaços menores. Tudo isso teria ocorrido na noite de 11 de maio e teria tido uma duração de mais ou menos uma hora e meia. O fenômeno chegou a ser registrado por um homem que cedeu as imagens à televisão, que acabou exibindo nacionalmente o estranho fenômeno. De forma curiosa, o que acontecia na rodovia não foi visto pelos moradores da cidade. Vale lembrar que a sede do município fica a 10 quilômetros de onde a rodovia passa. O fato é que no dia 8 de março de 1980, uma cidade recebeu dezenas de milhares de curiosos e parou para receber visitantes vindos do espaço. Porém, eles não apareceram. Mas, e se o que Edilson afirmou era real e os alienígenas não desceram por conta da grande multidão? Hum? E se for verdade? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.